Fala seres humanos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu tava jogando Minecraft aí esses dias e a gente fez essa casa aqui com vocês aí do chat em live, né? Só que por hora eu parei de fazer live porque eu tô com muita preguiça de estar fazendo live, cara, porque dá muito trabalho e geralmente você estraga totalmente o canal, tá ligado? Eu não consigo mais pegar a visualização, não consigo pegar mais nada, cara, isso aí me deixa muito triste, de verdade, de verdade mesmo, eu fico muito triste, cara, isso aí, pai, meu coração é milhão de pedaços, cara, porque o YouTube faz questão de eu divulgar meus vídeos de careta, tá tocando, ó, aqui atrás, cara, isso aqui pode deixar eu totalmente sem monetização porque eu já não ganhei monetização muito pra foda-se. Bom, tamo aqui, eu vou tomar direito atual, provavelmente. Tamo aqui no Minecraft, né, mais uma vez, eu vou procurar um barco, né, porque a gente tava na live, tem esse miserável ali, tá me ligado pra ele, não. A gente tava na live, certo, e eu com os amigos lá, mais uns três, deixa a Maria tá travando, mais uns três caras lá, a gente fez um barquinho, só que a gente deixou ele por ali. A última vez que eu lembro de ter visto ele foi no rumo daquela aldeia ali, tá vendo ali, ó, vem acolá, tá vendo? E pra lá é que tava o barco, porém, eu não vi pra onde é que ele foi depois disso tudo aí, então vamos dar uma olhada se ele tá ali na vila, se a gente for achar ele, vai ser só... Ó, nossa, o polvinho aqui, né. Ai, meu Deus, um zumbi, ai, socorro. Lá daqui, seu demônio morra. Mas a gente só fez isso, certo? Então acredito que ele esteja ali depois da vila, um pouco depois, mas a gente... Não, cachorro. Mas a gente não acha... Eu troco de rota muito fácil, cara, eu não posso... Eu não posso ver literalmente nada, cara, que eu troco de rota. Não sei se são assim, mas eu tô procurando algo, aí eu vejo outra coisa, aí eu esqueço que eu tô procurando algo. Eu acho que é normal, né. Acho que sim, né. Deve ser. Bom, a gente achou esse cachorro muito bonito. Era um gato, cara, não era um cachorro. Então vamos ver se a gente ache o barco, que é pra ele estar ali depois da ilha. Se ele não tiver, o vídeo vai ser procurando o barco, de qualquer forma. Eu espero que eu ache ele, porque eu quero levar ele ali pra beira de casa, pra gente conseguir dar uma explorada melhor, porque no fim das contas ele é muito ligeiro. Apesar de que eu poderia simplesmente fazer outro barco. Achei, que eu vou colocar isso aqui. Fazer outro barco, que eu acho que seria bem mais simples e fácil, pra falar a verdade. Eu tô com um problema, que sempre que eu troco de câmera assim, o jogo dá uma travada. Aí, ó. Tá, agora não aconteceu somente pra questionar o que eu acabei de falar. Tá, a gente vai ver ali na água um pouco depois, certo? A gente acha o barco. Se a gente não achar, a gente chora. Que é o máximo que a gente pode fazer. Poderia ter matado esses porcos. O problema é que sempre que eu entro nesse jogo, tá anoitecendo. Eu não sei se o tempo passa, em vida real, ou como é que isso aqui funciona. Mas, sempre que eu entro no jogo, tá anoitecendo. E a gente chegou onde poderia estar o barco e ele não está. Vamos dar uma olhada aqui pra esquerda. Vamos aproveitar e matar essa ovelha desgraçada aqui. Pra gente pegar uma lãzinha dela e fazer uma cama. Se a gente for explorar outro local futuramente, certo? Então vamos embora agora. E não para de tocar música aqui, cara. Que negócio. Ó o Ender. Deixa ele lá. Não quero conversar com ele, não. Pior que a noite tá bonito, né? Com lãzinha ali. Coisa linda. Pode se distrair, cara. Vai atrás do bagulho. Meu Deus, já tá cheio de Creeper aqui, cara. E zumbis. Muitos Creepers, muitos zumbis. E eu estou com fome. Eu preciso me alimentar. Calma aí, vem isso no meu ataque. Ok. Temos carne agora. Estamos bem alimentados. Ou relativamente bem alimentados. Eu achei o barco. Eu achei o barco. Eu não tô acreditando. Eu realmente... Não! Eu não vi o Creeper. Calma. Calma, calma, calma. Eu vou sair daqui primeiro. A gente tem um esqueleto ali. A gente tem um barco. A gente tem outro Creeper aqui. Calma. Chama atenção dele. Você pode ir. Explode, miserável. Meu Deus, tinha outro vindo por trás, cara. Por favor. Por favor. Por favor. Não me matem. Por favor. É sério. É sério. Vai. Vai, pelo amor de Deus, cara. Por favor, barco. Sai daqui. Vai. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Conseguimos. Conseguimos, família. Conseguimos. Pegamos nosso barco de volta. Finalmente. Eu sabia que ele tava por aqui. Em algum lugar. Eu só precisava procurar. E a gente achou. Finalmente. Tá, agora a gente volta pra casa. Certo? Que fica pra cá. Vamos deixar ele ali. Na lagoa. Perto de casa. Que. Aí a gente já vai. Meu Deus, eu acho que tá saindo o sonho esse tempo todo. Tá? Nossa. Eu tava estragando o vídeo, velho. Nem fudendo. Que eu tô sem usar fone. Puta merda. Eu acho que foi todo esse tempo eu me julgado fora. Mas foda-se. Não é na edição. Eu edito. E talvez eu tirei isso. Não tem problema. Vamos. Tá aí. A gente chegou. Tá chegando já. A gente deixa ele aqui, ó. Porque quando a gente precisar dele, a gente simplesmente vem e pega ele, certo? Deu ok. Vamos embora. Chegamos em casa. Vamos. 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 Pra casa e dormir agora. Aí, ó. Sempre que eu troco de câmera, tá dando essas travadas e isso aí. Tá me deixando bastante triste, mano. Não sei como resolver. Se eu desgraçar, tu vai me esperar na porta mesmo, cara. Isso é julgação, velho. Não. 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 Você não fez isso comigo, Creeper. Você não fez isso comigo, filha da mãe. Desgraçado, cara. Eu não tô acreditando, velho. Ai, viado. Opa, desculpa, chat. Tem uma gente que fala muito palavrão. Ai, cara. Eu não tô acreditando ainda, velho. Que bicho insuportável, cara. Boa noite.